E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrítico e no vídeo de hoje sim, estamos com ele aqui no pedaço, quem Rafaelzinho? Ninguém mais, ninguém menos que Alexander Hilário Taqueda do Santos Fier, o famoso Alexander Fier, mais conhecido como o Mikaiutal do nosso xadrez nacional. Hoje a partida que a gente vai ver é, como toda certeza do mundo, uma partida imortal na carreira do Fier. Ela foi jogada contra o mestre internacional espanhol Robert Aloma Vidal e essa partida tem uma partida de modelo, ou seja, uma partida muito famosa que guia os lances dos dois jogadores. Que partida é essa, Rafaelzinho? A partida entre Radoslav Wojacek, o super grande mestre polonês, contra o também super grande mestre Sergei Rublevski. Porém, contudo, entretanto, no lance 16, o Fier inventa uma novidade teórica que é de cair da cadeira. Te segura, hein? Porque senão tu vai cair. Essa partida tem um arremate que é extraordinário. Vamos a essa partida sensacional, sem mais delongas, agora! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava ele, Alexander Fier, contra o mestre internacional espanhol Robert Vidal, e o Fier começa com ele mesmo. O quê? Cavalo em F3, super posicional, mas não por muito tempo. Seguiu, D5, e tá lá. C4. O Fier já joga um gambito, já ofertou o peãozinho, o mestre internacional falou, meu guri, eu sou dos gambitos. Tomou em C4, já veio na voadora, cavalo em A3. O plano é claro, ele quer recuperar que o peãozinho dele, A6, foi jogado. Cavalo por C4 e B5, já ganhando um tempo em cima do cavalo. E aqui, o Fier joga cavalo em E3. Olha que lance. Não é tão normal, tão comum a gente ver o cavalo nessa casa, porque ele dificulta o desenvolvimento das peças. Porém, contudo, entretanto, registrem esse cavalo. Ele vai ser a alma dessa partida. Como, Rafael? Tu vai descobrir nos próximos lances. Olha como é que seguiu. Bispo B7 jogado pelo mestre internacional espanhol. Bota o bispo na diagonal G3. O Fier prepara o fianchetto dele também, cavalo em F6. Bispo em G2 e agora o lance E6. Claríssimo. O plano do Robert é tirar o bispo da casa de F8 pela diagonal. Seguindo nesse momento, o Fier jogando duas peças com um só lance. Como, Rafael? Roque, certeza, protegeu o rei dele. Bispo em E7 foi jogado B3, preparando aqui o duplo fianchetto Roque. O mestre internacional também protege o rei dele, bispo B2, C5. E agora o lance dama C2. E aqui, de novo, o Fier vai jogar uma. Uma ideia muito criativa que vem lá da partida de modelo do Radoslaw Wojciak. Que ideia é essa, Rafaelzinho? O Fier quer jogar torre em C1, dama em B1, dama em A1 e botar a dama e o bispo nessa diagonal. Rafael, o que que tá acontecendo aqui? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos ver como é que segue a partida. Cavalo de BD7 foi jogado. Torre de AC1. O Fier vai dar início ao plano dele. Seguiu. H6 controlando a casa de G5 e tá lá. Torre de F1. Trouxe a outra torre. As duas torres estão ativas. Depois do lance torre C8, dama B1. Tá? O Fier fazendo o plano dele. Vai botar a dama na casa de A1. Inacreditável, hein? Nesse momento foi jogado aqui o lance dama B6 e dama A1. Fez o plano. E agora, Rafazinho, como é que segue a partida? Então, estamos no lance 15. E no lance 16 vem o tema criativo do Fier que ele preparou pra essa partida. Nesse momento foi jogado aqui o lance torre de FD8. E esse é o lance que sai da partida de modelo. O Fier joga aqui o lance H3. Uma novidade teórica. E esse lance, ele faz todo sentido com o cavalo E3. Como, Rafazinho? Explica que eu não tô entendendo. Então, o cavalo de E3, ele tá totalmente bloqueado pelos peões. Só que agora, com o lance H3, o Fier cria um posto pro cavalo. Que é a casa de G4. E esse cavalo, como eu disse, é a alma da partida. Ele vai ter uma função que vale ouro aqui. Qual é a função dele? Vir pra casa de G4 e abrir aqui a coluna H. Esse é o tema da partida. Olha como é que vai seguir a luta que é o que o xadrez é. Bispo F8 foi jogado. D3. O Fier agora vai reforçando aqui as ameaças das pretas. Bispo em C6 e chegou ele. Cavalo em G4 exclama duas. Uma ideia muito interessante do Fier. Porque observem que ele bota muita pressão agora no ponto de F6. A dama, o bispo, o cavalo de G4. Tudo faz sentido na posição das brancas. Nesse momento veio ele. Cavalo por G4. H por G4. E temos agora aqui uma coluna semi-aberta. Tá bloqueada só pelo peão de H6. O próximo estágio do Fier é abrir a coluna H. Fica de olho. Foi jogado agora o lance. Dama em B7. E4. Trancando aqui essa diagonal que as pretas estavam querendo utilizar. E agora a 5 seguido de G5 e tá lá. O Fier começa o plano dele de abrir a coluna H. O Robert tomou em G5. Cavalo por G5. Já tem um cavalo num posto avançado. A4. As pretas começam a jogar tudo agora na ala da dama. E nesse momento vem o lance bispo H3. Cuidado, hein? Observem que o Fier tá de olho aqui no peão de E6. Daqui a pouco já tá chegando temas de sacrifício. O Robert ficou totalmente antenado a isso. Ele jogou torrinho E8. Trouxe um suporte aqui pro peãozinho. E rei G2. Esse lance dá um frio na espinha. Porque o plano do Fier é claríssimo. Ele libera a casa de H1. Quer passar a torre pra botar na coluna e apertar o rei das pretas. Nesse momento foi jogado A por B3. E eu te pergunto. O Fier retomou esse peãozinho? Jamais. O negócio do Fier é atacar. Ele jogou agora o bombástico e devastador torre H1. Esse lance é muito forte. Já ocupa a coluna H. Seguiu agora o lance C4. O mestre internacional agora tá segurando o peãozinho de B3. E nesse momento o Fier joga a bomba no tabuleiro. Que bomba, Rafaelzinho. Se tu quiser dar um pause pra tentar descobrir o lance que o Fier jogou aqui, sinta-se à vontade. Eu vou dar o lance, hein? Foi um lance inacreditável. O Fier jogou aqui o bombástico e devastador bispo por E6. Que bomba. Bom, nesse momento o mestre internacional tomou de torre, tá? Mas o que que acontece se tomar de peão? Se tomasse de peão, tomaria um mate que é de imortalizar. Que mate é esse, Rafaelzinho? Se tomasse de peão, levaria torre H8. Olha que bonito. Depois de rei pôr, eu jogo a outra torre em H1. O rei volta pra J8. Tá trancado o rei. Torre H8 de novo, rei pôr, dama H1. E depois de rei G8, mates com tomates com dama H7. Foi isso que o Fier ameaçou. Então não pode tomar de peão. Por conta de tudo isso, o que que o mestre internacional fez? Tomou de torre aqui. E agora? Qual que é o lance do Fier? O Fier aqui joga outra bomba no tabuleiro. Que bomba, Rafael. Torre H8 acontece do mesmo jeito. Como assim, Rafael? Não tava defendido? Não era só isso aí? Só se tomasse de peão? Não. Se tomar de torre, toma a mesma variante. Depois de torre H8, o Robert aqui abandonou essa partida imortal. Não, mas calma lá, Rafael. Por que que ele abandonou? Agora não vai ter uns torres H6 chegando? Então, na realidade, se o Robert tivesse tomado essa torre, ele levaria o torre H1. E se jogar agora o lance de torre H6, achando que tá cobrindo, tem torre por H6 e devastou a posição. Por quê? Lembram lá quando o Fier colocou o bispo nessa diagonal junto com a dama? Já tava tudo calculado. Não pode tomar agora o peão, porque o peão tá cravado. Tem que voltar o rei pra G8 e agora eu entrego a torre ali em H8. Rei pôr, passo a dama pra H1 e depois de rei G8, mates com tomates brilhante. Com dama H7. Que partida. Uma partida genial desse Mikhail Tal do nosso xadrez nacional. Ele mesmo, Alexander Hilário Taqueda do Santos Fier. Uma obra de arte. Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.